Boa noite, pessoal. Ou bom dia, ou boa tarde. Não sei se eu assisti a esse vídeo, né? Mas eu vou continuar aqui a aula do terceiro ano de Sociologia, tá? Terceiro ano do Ensino Médio de Sociologia. Eu gravei a primeira parte da aula, que está em outro vídeo, e agora eu vou gravar a segunda parte da aula, que fala sobre cidadania, tá? Então vamos ver o texto e vamos pensar um pouco. Então, cidadania. Leitura do trecho de Cidadania e Direitos Humanos de Maria Victoria Benevides. Esse texto está dentro do arquivo que eu mandei já para vocês, do texto base de Sociologia das primeiras aulas, tá? É um texto que tem duas colunas, né? A primeira coluna fala sobre direitos humanos e tal, e agora a segunda coluna vai falar sobre cidadania. Então, cidadania e direitos de cidadania dizem respeito a uma determinada ordem jurídico-política de um país, de um Estado, no qual uma Constituição define e garante quem é cidadão, que direitos e deveres o cidadão, no caso, terá em função de uma série de variáveis, tais como a idade, o Estado civil, a condição de sanidade física e mental, o fato de estar ou não em dívida com a justiça penal, etc. Então, quando você fala assim, uma ordem jurídico-política, você está falando de Constituição Federal, entendeu? Código Penal, Código Civil. Então, uma ordem jurídico-política, uma ordem que necessita de uma questão jurídica, né? De leis, regras, né? Enfim. E política também, uma questão de definir quais são as políticas públicas que vão ser feitas, se vai ter concurso público, se não vai ter concurso público, se vai poder prestar um concurso, por exemplo, se vai poder participar de uma eleição, entendeu? Então, tudo isso diz respeito a uma ordem jurídico-política de um país. A mesma regra que vale para o Brasil não vale, por exemplo, para o Paraguai, para a Colômbia, para a Venezuela, para a Argentina, para o Chile, para o Canadá. Cada país tem a sua ordem jurídico-política, entendeu? Os direitos do cidadão e a própria ideia de cidadania não são universais, né? Ou seja, não é no mundo inteiro a mesma ideia, o que é um cidadão, o que é cidadania, né? Diferente dos direitos humanos, como a gente já viu que são universais, ou seja, o direito da existência humana, né? Da questão de você simplesmente poder existir como ser humano, né? Ter direito a não ser torturado, ter direito a um julgamento, isso são direitos humanos, são universais, valem para qualquer país do mundo, né? Ou pelo menos deveria valer. Agora, é como uma pergunta que eu vou fazer para vocês depois, que é qual a diferença entre o valor e a prática, né? Uma coisa é o valor, o que as coisas significam, outra coisa é a prática, né? Se isso realmente acontece, né? Enfim, então os direitos do cidadão e a própria ideia de cidadania não são universais no sentido de que eles estão fixos em uma espécie de determinada ordem jurídico-política mundial, entendeu? Daí identificamos cidadãos brasileiros, cidadãos norte-americanos, cidadãos argentinos e sabemos que variam os direitos e deveres cidadãos de um país para o outro. A ideia de cidadania é uma ideia eminentemente, ou seja, algo extremamente político. Algo que é necessariamente político, mas por que é política, né? Aqui no nosso conceito. A gente está acostumado a falar de política sobre partidos políticos, né? Então PT, PSDB, PMDB e etc. Só que quando se fala de política no contexto da sociologia, da filosofia, né? Na história, nós estamos falando de regras de convivência, entendeu? Todas as vezes que a gente discute um tema, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Por exemplo, na escola, você vai postar atividade no Facebook, você vai postar no Classroom, se o meio principal vai ser o WhatsApp, você vai ser o Classroom, você vai ser o Centro de Mídias, isso é política, entendeu? Essas discussões sobre o bem comum. É o bem da polis, né? No grego, polis é a cidade, é o bem da cidade, é o bem de todos. Essa é a ideia de política aqui, né? Então, cadê? Onde que eu estava falando aqui? A ideia de cidadania, então, uma ideia política. Deixa eu ligar a luz aqui, porque está escurecendo. Aí, agora sim. Então, é uma ideia política, uma ideia ligada a decisões políticas, né? Não a valores universais. Um determinado governo, por exemplo, pode modificar radicalmente as prioridades no que diz respeito aos deveres e aos direitos do cidadão. Pode modificar, por exemplo, o código penal, no sentido de alterar as leis, né? As punições, as sanções. Pode modificar o código civil. Pode equiparar direitos entre homens e mulheres, como já vem sendo feito há muitos anos, né? Graças às conquistas de protestos e movimentos sociais. Pode modificar o código da família, no que diz respeito aos direitos e deveres dos cônjuges, ou seja, do esposo e da esposa, na sociedade conjugal, em relação aos filhos, né? O que pode ser feito com os filhos, em caso de separação, por exemplo. Pode estabelecer deveres por um determinado período, por exemplo, aqueles relativos à prestação de serviço militar, ou então convocar para trabalhar no dia da eleição, né? Então o governo pode mudar isso. Por exemplo, pode entrar um governo e falar não é mais obrigatório o serviço militar, não é mais obrigatório trabalhar em época de eleição, em lugar de eleição, enfim, pode mudar as regras, né? Tudo isso diz respeito à cidadania. Mas o mais importante é o fato, né, de que os direitos de cidadania não são universais. São direitos específicos dos membros de um determinado Estado. Estado com E maiúsculo, tá? O que é a diferença? Essa é uma coisa importante de você saber, tá? Qual que é a diferença entre Estado com E maiúsculo e Estado com E minúsculo? Quando você fala de Estado, né, você está falando, ah, sólido físico ou gasoso, isso na química, né, por exemplo. Ou Estado Minas Gerais, São Paulo, né, Belo Horizonte. Então, você fala, o Estado de São Paulo é o Estado com E minúsculo, entendeu? Vai escrever, o Estado de São Paulo é grande. Então, o Estado com E minúsculo de São Paulo é grande. Agora, você fala assim, quando você fala assim, ah, o Estado é problemático, você não está falando de São Paulo, de Minas Gerais, de Porto Alegre. Você está falando do governo, entendeu? Ou seja, das políticas de Estado. O que faz parte do governo atuar? Só que tem uma separação entre Estado e governo, né? Por exemplo, o presidente da república, ele pertence a um governo, ele representa um governo, um partido político que está ali governando o país, entendeu? Ele governa o Estado brasileiro. O Estado é o quê? As pessoas, né, ou serviços essenciais, né, política em geral. Então, por exemplo, Bolsa Família. Bolsa Família é um programa de governo de outro partido, que era do PT. Agora, o Bolsonaro quer criar um novo tipo de programa, né, de assistência familiar, etc. Então, esses programas são de governos, entendeu? Agora, é necessário um programa de Estado. O que é um programa de Estado? É um programa que não depende de governos. Então, que vai estar na Constituição. Por isso que existem leis, projetos de emenda à Constituição, etc. Que é para não ter esses problemas de, por exemplo, sair um governo, aí o governo ameaça e fala assim, ó, se a gente sair, não vai ter mais tal coisa. Então, é melhor vocês votarem em nós para continuar tendo, entendeu? Ou então, o novo governo vem e fala assim, olha, se vocês votarem em nós, nós vamos estabelecer tal coisa no lugar da outra. Isso são programas de governo, entendeu? Agora, quando você fala assim, ah, a política de Estado é alguma coisa que não depende dos governos, dos políticos, entendeu? Do partido que está governando. Então, tem o governo do Dória. O governo do Dória estabeleceu que as escolas vão ficar abertas na pandemia. Beleza. Isso é uma política de governo. Pode entrar um novo governo, por exemplo, quando tiver uma nova eleição, ela fala assim, não, em épocas de pandemia não abre escola. Entendeu? Para que não haja esse tipo de coisa, ah, esse governo diz que sim, esse outro governo diz que não, então tem que ter uma política de Estado, que não depende de governos, não depende de político, não depende de partido político. Quando você fala de Estado com E maiúsculo, então você está falando de um sistema que pensa independente de qual político está governando, entendeu? Espero que você tenha entendido. Se não, procura no Google. A diferença de Estado com E maiúsculo para governo, por exemplo. Enfim. Tudo isso diz respeito à cidadania, né? O governo ali pode estabelecer novas maneiras de lidar com o cidadão. O que cada pessoa tem que fazer, qual é o direito, o dever de cada um, etc. Mas o mais importante é, como eu estava dizendo, né? Os direitos da cidadania não são universais. Não é alguma coisa mundial. São direitos específicos dos membros de um determinado Estado. Ou seja, de algum lugar que as pessoas moram ali, né? Que não depende de governo ou de partido político. De uma determinada ordem jurídico-política. Então, por exemplo, a Constituição Federal está acima de todas as outras normas, entendeu? Porque é uma política de Estado. Então, o governo, por exemplo, se tem um governo do PT, o governo do PSDB e tal, nenhum desses governos podem mudar essa política de Estado da Constituição. Quando você fala assim, de Estado, o Estado está acima de governo, entendeu? Então, o governo federal disponibilizou verbas para os governos estaduais atuarem na pandemia. Beleza. Aí vem algum eleitor do governo, do presidente da República, que fala assim, ah, e o meu presidente liberou a verba. Não foi o presidente, entendeu? Foi o governo. Foi o... Enfim, os membros ali dos ministérios, entendeu? O legislativo, o executivo, todo ali que forma a base do governo, que são os mesmos partidos, entendeu? Existe uma coligação partidária ali governando o país. É uma política de governo. Mas não é exclusivo do presidente, entendeu? Agora, quando você fala assim, ah, tem que ter uma política de Estado para lidar com pandemias. Então, é necessário criar uma lei que vai ser uma emenda à Constituição, entendeu? Que vai estar ali fixo, independente do governo que entrar, vai ter que ser cumprido. Então, você fala assim, ah, eu sou do governo de tal partido, eu não concordo com isso, não interessa, porque é uma política de Estado. Então, quando você fala de Estado com E maiúsculo, sempre o Estado está acima de governo, entendeu? Os direitos humanos geralmente acabam coincidindo com os direitos de cidadania. Porém, o que devemos ressaltar, ou seja, sublinhar, destacar, é que mesmo que os direitos humanos não sejam garantidos por uma lei ou um conjunto de leis específicas de um país, eles são universais. Estão acima de qualquer lei e de qualquer país no mundo todo. É isso que é o foco aqui, falar que os direitos humanos são universais. Então, mesmo que você vá para um país que não tenha direitos de cidadania garantidos, né? Por exemplo, todo cidadão tem o direito lá, tem uma casa, etc, etc, etc. Vou pegar aqui a Constituição Federal para vocês verem. Aqui, ó, Constituição da República Federativa do Brasil. Por exemplo, artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, o termo dessa Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ninguém será submetido à tortura nem tratamento desumano ou degradante. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos essas leis, que são direitos de cidadania. Então, todo mundo que estiver no Brasil tem direito a isso aqui. Por exemplo, artigo 5º, o parágrafo 3º aqui, ninguém será submetido à tortura nem tratamento desumano ou degradante. Beleza. Agora, você pode ir para um país que não tenha isso na Constituição, que não é um direito de cidadão. Porém, os direitos humanos são universais. Independente se tem na Constituição do país ou não, tem que ser cumprido. Mas, como eu disse antes, a questão é, existe o valor, então, significa isso. Beleza, tem que ser cumprido no mundo inteiro. Isso é prática. Por exemplo, tem lugares no mundo que perseguem se você é cristão. Tem lugares que matam você. Tem lugares que perseguem se você é homossexual, por exemplo, e matam você também. E não tem direito à vida, à liberdade, à igualdade, etc. Então, é complicado. Mas, essa é a ideia na teoria, que os direitos humanos são universais, estão acima de qualquer lei de qualquer país do mundo inteiro. No Brasil, temos vários códigos de leis que garantem os direitos dos cidadãos. Por exemplo, a Constituição Federal, que eu mostrei aqui para vocês. Lindo, maravilhoso. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso, o Código Civil, e tem vários outros. Então, no decorrer das aulas, vamos ler trechos desses documentos para perceber como é importante sabermos as leis, os direitos e deveres dos cidadãos. Que, no caso, somos todos nós. Todos nós, como cidadãos, temos direitos e deveres. Entenderam? Então, essa é a segunda parte do texto, do mesmo texto lá, que começa sobre direitos humanos e termina sobre direitos de cidadania. E depois eu vou passar uma atividade para vocês fazerem. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu a distinção de Estado com E maiúsculo para governo, pesquise, veja no YouTube, vídeos, etc. Porque é importante você saber disso, tá bom? Muito obrigado.